Tá, tudo bem. Agora vocês imaginam a gente juntar os três. A cerveja, a picanha e a viola. Vamos ver no que que dá? Simbora! Mais uma música da Mames. Eu quero agradecer minha mãe aí, sempre pelo apoio, né? Meu pai, paizinho lindo que tá aqui presente também, né? O papai e a mamãe. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Gosto muito de cerveja e picanha bem assada. Gosto de gente bonita e viola bem tocada. Se me pede um casamento, ter compromisso pra quê? Prefiro ter liberdade sem nada pra me perder. Chega o fim de semana, fico louca pra sair. Procuro um lugar bacana. Pra poder me divertir. Se tiver arrasta-fé e muito mal danxonado. Eu danço a noite inteira, não dá pra ficar parado. Eita, como o negócio é dançar, hein? Eita, como o negócio é dançar, hein? Quanto roda sertaneja, nessa de tremer o chão. Eu entro na ventadeira e amanheço no bailão. Pra aqueles que me querem, desejo felicidade. Muita paz, muita saúde e amor no coração. Tenho muita fé em Deus. A ela e peço perdão pra aqueles que me odeiam, sem motivo e sem razão. Gosto muito de cerveja e picanha bem assada. Gosto de gente bonita e viola bem tocada. Se me vejo em casamento, não tem compromisso pra quê? Prefiro ter liberdade sem nada pra me prefer. Chega o fim de semana, fico louca pra sair. Procuro um lugar bacana. Pra poder me divertir. Se tiver arrasta-fé e muito mal danxonado. Eu danço a noite inteira, não dá pra ficar parado. E se tem churrasco gordo, ó, fica assim, ó. Cachaça com limão. E se tem churrasco gordo e cachaça com limão. Eu pego minha viola, cheia de inspiração. Canto moda sertaneja, dança de crameiro chão. Eu entro na brincadeira e amanheço no bailão. Pra aqueles que me der bem, desejo felicidade. Muita paz, muita saúde e amor no coração. Tenho muita fé em Deus. A ele, peço perdão. Pra aqueles que me odeiam, sem motivo e sem razão. Gosto muito de cerveja e picanha bem assada. Gosto de gente bonita e viola bem tocada. Tchê, 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 tchê! Woo!